Mais uma quinta-feira, hora de almoço, vamos lá ver como é que ficou, outra quinta-feira, mas tem um coído, foi bom, as coisas choram em pego a calça, mas também tem pego as coisas de achar a calça, tem pego as coisas baixas, o melhor é que tomar coisas, é para o domingo, já a calça há meio dos anos, para aí é um estranho, nunca tinha visto tanta janta então pegou, acabei por nem surtir os cãos, acabei por vir para casa, talvez não tivesse ter feito, mas é feito, fui para casa, também não estava muito bom, estava chovando, outro tempo vim para casa, mas meu pai e meu irmão, mas meu pai e meu filho, já estou por nem sobre os cão, teve grandes caçadas, um tempo vim, grandes caçadas, um bocadinho e foge, o que eu acho, eu acho que toda a gente pensa com os coelhos, vamos lá amanhã e toda a gente está a matar uns coelhos, a turteira de irem e fazer esteve, fazem muitos esteve, despreta, mostre-me todas caçadas, a despreta da manhã, mostre-me todas caçadas, mas pronto, quando eu faço aqui estou na consciência, não sou ninguém para estar criticando, senão há lá crítica, e faço-me sempre fixe, com muito ou poucos coelhos, coça-te às dez, dez e meio, mais baratos, tenha vim, tenha vim, tenha dois, tenha três, não tenha nada, é igual para mim, desde que os coelhos caçam bem, não me apagam, vim com saído que é o mais importante, apá, mas tão coelho deus, melhor que há bom, melhor que há sempre bom, mas não é o mais importante, principalmente para quem goste, essencialmente caçadas com os coelhos, mas pronto, vamos lá ver como há que correr, choveu muito ontem, tudo há tarde choveu, uma porta da noite também choveu, acredito que tenha muito tamanho de janta e para cima hoje, na quinta-feira, e agora eu mostro que faço aí, não é? Vou ter isso aqui para os coelhos que estão置is com os coelhos, mas não sei se aqui, ele vai aprender meu coelho, digamos como se fosse como se fosse um carro para nós, dois, ou três coelhos que caçam, chegou lá,�xos que não conseguem, não sei lá, não eu não conto pra ninguém, eu não conto pra mim, deve-se dá riso aos coelhos, Há antes de dar classe a abrir, treinar cachorro antes de dar classe a abrir Mas não se pode fazer tudo Há o spinning, há a pasca de caioca, há um hockey, um zébito Não dá para fazer tudo, mas te disse que Bom, vamos levar como é que isso couve Passamento positivo Vai com a banda E até chato Mais um dia, quinta-feira, na hora do meio-dia Vou olhar para tua banda Mas se a gente mata algum coi Vou olhar Tchê, tchê Tchê, tchê 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 Tchê, bate-se Tchê 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 Falei, 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 falei Falei, falei, falei Falei, 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 falei Falei, falei Very beautiful Outro Falei Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega branca! Olha aqui! Pega filho! Isto é pirata! Pega branca! 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 Ei, caras, vocês me arrecou Me arrecou Me arrecou Estava dormindo Ei, ei Por que, por que, por que? E aí, aê, aê, aê. Por que? Pagaleu! Pagalei! 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 No! Odeca! Boa! Boa! Uau! 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 Pagueni! Pagueni! Paralhes William Paralhes 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 Paca de leis 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 Parafísca! 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 Paraíba! Parafísca! 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 Páfísca! Parafísca! Vamos ao gitar, vamos ao gitar Vamos ao gitar Vamos aos listos Esse marinho, esse.. A uhulha, esse vou şeklar Vamos ao違う時候 Como é isso? continuer! Eles estão passando em salsi Eles estão passando em salsi Eles estão passando em salsi Vamos buscar Faelish, vamos buscar. Vamos buscar a gitaura. Vamos buscar a gitaura. Bicha a gitaura. Bicha a gitaura, hé! Éh, gitaura, hé! Naka a gitaura! Naka…hé! Êh, naka a gitaura! Naka a minha vaga. Naka a gitaura! Ah, gitaura e gitaura! Inscreva-se! 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 Da cá, Guita Da cá Da cá, Guita Da cá Muito bem! Vem cá, na cá a guitarra. Vem cá, hein? Vem cá a chenha. Vem cá minha vaga. Vem cá, na cá a guitarra. Vem cá a guitarra. Vem cá, hein? Vem cá, na cá a guitarra. Vem cá. Vem cá a guitarra. Ah, fixe, fixe! Vem cá, vinde-te o vento. Vem cá dérugiu, né? Vem cá? Vem cá a guitarra! Vem cá a guitarra. Vem cá a guitarra! Vem cá a guitarra! Daqui a guitarra! Daqui a daqui a Onde a galise! Onde a brava! Daqui a guitarra! Onde a pirata! Daqui a guitarra! Paga a brava! Paga a brava! Paga a brava! Daqui a guitarra! Daqui a manche! Daqui a menine! Onde a pirata! Daqui a menine! Daqui a guitarra! Daqui a guitarra! Deixa! Daqui a guitarra! Daqui a guitarra! Daqui a guitarra! Deixa! Deixa! Gitarra! Deixa! Pronto! Deixa! Chega! Gitarra! Ah! O que é? Gitarra! Chega! Côte-la! Côte-la! O que, cê? Que tu as choisi de perdre? Cê m'éclaire! Ei! Tiê! Gitarra! É isso aí! Aí a guitarra... Aí... Aí a guitarra... Bem, vamos ver! Não, não, não! Paca, paca, paca! Paga a guitarra! Paga a guitarra! Paga a fiosca! Onde é branco? Paga a fiosca! Paga a fiosca! Paga a fiosca! Uuuuuh fiosca! Paga a fiosca! Paga a fiosca! Paga a canaca! Paga a fiosca! Piquei meu cortejo! Piquei meu cortejo! Pija o cortiche, pita que pari Pita que pari Tá virou! Ei, babesco! 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 Vamos lá, vamos lá. Ei, vamos ficar bem lá! Ei! Woo! 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 Pelo! Vamos ficar bem lá! Vamos ficar bem lá! Ei! Woo! Woo! Vamos ficar bem lá! Ei, dá pra release! Dá pra release! Dá pra release! Ei! Quê, 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 quê! Vamos ficar bem lá! Woo! 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 Ei, dá pra, dá pra! Ok, ok, ok! É, bora! Ei, che! É, bora! Ei, ok, ok! Woo, bora! Woo, bora! Gan moço! Woo, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá De novo Dash Ei, Tombrão! Tombrão! Ei, Tombrão! Ei, Mika, ei! Ei, Tombrão! Ei, Ei, Ei! Ei, Ei! Ei, Nave ou Seige! Ei, Ei! Ei, Ei, Ei! Ei, Ei, Ei! Ei, Tombrão! Qui? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ei, Ei! Tombrão! Tombrão! Mika, ei! Tombrão! 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 Ei, Tombrão! Ei! Tombrão! 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 Vem despeis, pode-se inserir. Nuvidar junto-se. Ei, Vem cá, Brão! Tombrão! Tombrão! Ei, Tombrão! 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 Falei isso! Caraca! 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 Fique! 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 Deixa ver leek! É! Deixa! Fixa! A virou! Não está nada, Juan! Três tis! Três tis! Quatro tis! Três colheres! Não estava lá! Meio dia! São... 20 para o meio dia! Muito bom! Muito bom! Mais para mais! Bonito! Quatro! 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 Oh, hey! Paguita! Uma maraca! Uma galê! Ei! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma! Tu és... Hey, hey, come lá. Ok, hey, come lá. Hey, ok. Hey. Ok. Hey. New. Ok. 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 Cacana, salta! Cacana, salta! 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 Ei! Salta! Salta! E aí E aí E aí E aí Caralho Luz! Caralho Marac! Caralho Luz! 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 Eh, batte ça! Caralho Luz! 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 O que é? O que é? Cala-tá Cala-tá, já vai cá O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode ser que venham a ser bons, mas pode ser mais para o bom, que tenham a mãozinha ao disco que tens que são, que as coisas fiquem a mãozinha do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.